Música Me chamo Luiz, tenho 86 anos, sou vascaíno, portenense, carioca e sou ex-crático, ex-metafógico, ex-comungado pela ditadura e me ex-nossizou, ou procurou ex-nossizar o demônio que achava que eu tinha dentro de mim. Eu confesso que eu comecei até aqui, até em casa que eu cheguei, eu estava um pouco intimidado por falar. E, de certo modo, continua a minha intimidação porque eu não quero discutir ou falar nada sobre o rumo, sobre os acontecimentos, ou as entidades sindicais e políticas após os anos 70 e tantos. Isso porque, o que me levou agora a mim um pouco a falar, foi a falta do companheiro aqui. Porque, essa é a minha condição, essa é a minha hesitação, é porque eu sou um homem profundamente decepcionado com o rumo que tomou o sindicato do país. E, para não cria ninguém, eu prefiro não falar. E, com a palavra tomar, então, se ajudar, tudo bem, se não ajudar, eu peço desculpa, se não servir para os historiadores, para os pesquisadores, há de servir, pelo menos, para quem pensava algum dia, escrevia um romance, alguma coisa, sobre a vida de um menino metalúrgico, um menino óculos, que se tornou metalúrgico mais tarde e foi vítima de um golpe. Pois bem, eu vou longe, vou pra lá, pra ligar um pouquinho com o golpe. Bom, em dezembro de 41, o congresso americano se reuniu, mais especificamente no dia 8 de dezembro de 1941, para declarar, para votar a declaração de guerra dos Estados Unidos ao Japão, em represália ao ataque japonês a seu arco, o presidente Roosevelt, dos Estados Unidos, considerou aquele dia o dia da infâmia, o dia 8 de dezembro de 41, o dia do ataque a seu arco. A infâmia tem duas faças, com quase tudo na Bíblia. Depende do lado que a gente esteja, depende do que é, como a gente veja a infâmia. Roosevelt, por exemplo, duvido, consideraria, enquanto é o 1º de abril de 64, no nosso trabalho. Por quê? Porque quem foi o maior beneficiário pelo golpe, se não os Estados Unidos? Todo mundo sabe que a ordentura do golpe começou sob os auspícios do bonzinho, João Kennedy, e se foi assim, a textura civil, até que no seu final, no seu desfecho, todo mundo sabe que a intervenção americana aconteceria se os golpistas não fossem tão bem sucedidos com o coro. Foi um verdadeiro parque da Montanha da Vesta. Todo mundo conhece, assim, a Paula de Azou, a Montanha Lula, se sacode como que é remota e pare um ratinho desse tamanho. Aquele é o contrário, a Montanha dormiu, não é isso? E o ratinho, que não dorme de touca, nem de touca nem tinha. Aproveitou a brecha, a imobilidade e ganharam de presente 20 anos, o período mais longo e cruel de tirania do que é do nosso país. O meu entendimento do nosso historiador, mas eu creio, pelo que eu conheço, foi isso. Pois bem, então, eu vou dar um pouquinho, porque todos os companheiros aqui são lutadores velhos, a história deles todas se confundem, é tudo a mesma coisa, a nossa zaga é a mesma. Então, eu prefiro contar uma história, porque já estão me recusando a entrar na análise das coisas, eu pelo menos vou contar a história, porque eu tenho 86 anos de idade e a história eu acabo para mudar. E como as minhas histórias, sindicato e política, desde os primeiros anos se confundem, eu tenho muita coisa para falar. Vou começar, é no mesmo tempo que eu entrei o livro. Eu tinha óculos, ainda com oito anos de idade e óculos, eu não sei nem a verdade, não sei porquê, mas eu odiava Getúlio Vargas. Eu tinha um ódio tremendo no Estado Novo, que foi uma ditadura que ficou bem perto do que nós sofremos na última, né? Então, eu acabei, por ironia, eu tive dificuldade da família, minha mãe com quatro filhos, meu mais velho, aí com nove anos, e me entendou, um colégio interno, um colégio interno onde se formava profissionalmente também, na tarde tinha as aulas normais, o currículo normal, e a tarde da manhã, formação profissional. Dali saíam concedores, mancineiros, carpinteiros, pedreiros, jardineiros e até músicos e terministas. O que eu sei, aprendi lá, e não concluí o curso. Eu até comentava isso aqui com o Zé Ricardo, eu terminei no terceiro ano, secundário, não concluí, nunca mais escutei, porque hoje é mais fácil, naquela época não era fácil. Entendeu? Então, no colégio, no que eu sim, o meu batismo de povo na política, eu tinha aí 14 anos, três, 14 anos, e já participei das primeiras manifestações políticas, as manifestações de rua, para a entrada do Brasil na guerra. Getúlio vacilava, bem em cima do muro, os nossos navios se torpeiam de ar. Só num dia, isso já o Brasil rompeu, acabou pela pressão popular, da qual eu tinha a minha patiazinha de médico, porque eu estava lá na rua, a gente não ia ter máscara não, eu levava umas rodas para jogar a bolha e bola de cúdio, para que os cavalos que eles perseguiam, perdi o equilíbrio. Pois bem, eu tinha 14 anos. Mais tarde, o Getúlio, então, rompeu, pressionado, rompeu as relações, e isso desencadeou a folha da Alemanha, literalmente, e não tinha nada de torpediar, só no peitoral da Bahia, um dia, torpediado em dois dias, torpediado sem barco, milhares de bota. E aqui, então, o povo, nós podemos sustentar, Getúlio tinha também a pressão americana e tal, mas Getúlio, então, declarou guerra na Alemanha. Bom, após a declaração de guerra, ainda levou dois anos para o Brasil entrar na guerra. A declaração de guerra foi em 1942, e o Brasil até foi formado em 1944. Os primeiros passinhos brasileiros chegaram na Itália em 1944. Foi quando a cobra começou a fumar, foi em agosto, e isso eu guardo isso na cabeça, porque o primeiro combate da força brasileira foi na terra da cidade do mesmo aborte da Toscana. Então, isso eu não posso esquecer nunca. Mas, nessa altura, em 1944, já não era mais, já não estava mais na natureza da terra. Eu estava, tinha ingressado na indústria metafúrgica, com uma torneira metrânica. Vejam só, eu posso citar nessas coisas? Para que se faça uma comparação, eu não estou dependendo de um estado louco, de forma bom, nem um regime ditatorial. Mas, comparem com a educação que nós temos hoje, uns colégios que nós temos hoje. Nós, é o que eu falei no colégio, não é só, eu falei só do ensino. Mas, alunos internos, com alojamento na comunidade, comida básica, lazer em toda hora, futebol, basquete, colho, natação, até o tênis, que hoje ainda é um esporte bem pesco. Imagina, há setenta anos atrás, tinha três quadras de tênis na escola. Pois bem, hoje é isso que nós temos. Aqui são só educadores, sabe perfeitamente o que eu estou falando. Você nem perdeu tempo. Então, eu, com o que eu aprendi na escola, que saí do municiano, no terceiro ano, eu entrei para um torneiro mecânico, uma indústria. Entrei para um torneiro mecânico, não perdi dinheiro, graças a Deus. Mas, talvez fosse pouco, porque talvez a investigação tem que dizer. Agora, entramos nessa fábrica. Tão logo eu entrei, meses depois, vendo o meu conhecimento na leitura de trofim, de desenho, eu já ocupei o cargo de desenhista da plaza. Era uma plaza pequena, na verdade. Cento e cinquenta operários, os lados eram cento e vinte a cento e cinquenta. Era uma condição, mas que tinha uma sessão de ilusinagem. E o ótimo, produzia até muita coisa para a economia do Matarim. Aquelas válvulas, que eu tomo de petróleo, que vocês conhecem. Pois bem, essa fábrica, a minha vida política, nasceu ali, praticamente. Por quê? Havia uma fábrica, um grupo de trabalhadores, que eu não sabia, eram comunistas. Ainda estava no fim da guerra. Estava bem, de quarenta e quatro. Eu entrei em janeiro de quarenta e quatro, o Brasil começou a cobra com amarelo. Vocês sabem a história da cobra. A pele tinha, como uma força inscripcionada, como um desenho, uma lapela, usava uma lapela, que era um verde, um fundo amarelo, e uma cobra com tachino. Era cobra com amarelo. Então, a cobra vai fumar, a cobra começou a fumar na idélica. Por quê a cobra com amarelo? Porque dizia-se naquela época que, diante da hesitação e do partidarismo, a tendência de Getúlio para o lado nazista alemão, dizia-se o povo, é mais fácil uma cobra com amarelo, e Getúlio declarar de amarelo. Daí veio a cobra com amarelo. Essa é a história. Ele disse, não é verdade, eu aprendi, e isso certamente guardei. Pois bem, então, na fala, havia um grupo extraordinário, de, eram três ou quatro comunistas. Eu já sabia que eles eram comunistas. Mas o que acontece? Eu, com uma droguinha desse tamanho, pequenininho, só que tão grande assim. Mas o mundo era muito menor. Com 14 anos, a resta de quase 15. Magre certo. Eu só tinha de forte, a voz e a coragem para meter o pau no Getúlio, porque, apesar do fim da época, o Estado não estava agonizando, porque não havia mais sentido o governo autoritário do país, quanto os nossos compatriotas, estavam morrendo no estampo da Itália. Então, é claro que os Getúlio sabiam que ia cair. Mas, apesar disso, no fim da guerra, a Itália era uma ditadura. Não é isso? E havia entre os operários, que operário até é mais cauteloso. Não é que seja covarde, errei, mas cauteloso. Tomar posição, falar e tal. Então, esses rapazes, eles percebiam que souberam, não sei como, mas em um momento qualquer daquelas reuniões que eles organizavam. É interessante, eles eram tão competentes que uma fábrica de 250 eram reuniões diárias, diárias, eram de 50, 40, 50, 60 operários. E a consciência, a consciência, que levava a este rapazes da reunião, foi da prova maior. É que a fábrica tinha, tinha o portão da quarta, era bem próximo do portão da general elétrica. Não sei se você conhece, era no pé do Morro de Jacarezinho. E a fábrica ali era, vinha não do padrão, mas tinha trabalhado, era pertinho. Era o portão. Então, agora no almoço, o que só trabalhava uma mulher, mas era a fábrica do quadro. Há centenas de meninas, passando na porta toda hora, e ficavam muita gente. Eu falei que eram de 150 operários, mas os 60 estavam de dentro, existia a tentação de ir lá pro portão pra ver as meninas passarem. Isso era a consciência. Por que que se discutia naquela hora? Não era uma artilítica, não. Os caras eram tão competentes que eram através de piadas, anedotas, discutiam esses problemas de cada um. Eles chegaram e colocavam um problema de família pessoal, de uma discordância, qualquer coisa com o vizinho, ia lá e colocavam. E se discutia aquilo. Eu não posso, até hoje, não posso perceber. Era a capacidade dos caras de organizar. E eles, até cantaram. Tinha lá de um Pernambucano, com um bobó maravilhoso, o cara chegava lá, pegava o violão e mandava pro ar os perfumes da roda de pexiguinha, do hélio, de mil e grátis, do hélio. Estou contando com eles. Então, eles perceberam que eu não mostrava de jeito nenhum. Eu era artilítico, menino, magrinho, e os caras não vão bater em mim. Aí eles chegavam, eu sempre escalava o mundo pra elogiar o orgulho, que aí eu não deixava nem o cara capaz de falar. E tinha um pau. E aquilo não era toda a hora. Só depois, só fui saber, que eu era inocente muito mesmo, porque após, após a guerra acabou, logo após a guerra, fui convidado pra ir numa reunião convocada pelo Partido Comunista, o convite que eu recebi pra mim. E quando eu fui, até numa casa que eu, quem conhece a igreja São Geraldo, lá em Bolaria, quando eu entrei, porque ele estava na mesa, naquele dia do trabalho, eram os outros dois do lado. Os companheiros lá, que me incitaram, né? Surpresa pra mim, surpresa pra eles. Mas tudo bem. Dali, eu então, houve um período que eu me apastei. Nessa empresa, houve um período que eu aprendi a profissão rápida de um artista, uma profissão e extensão de um artista, mas no interior, talvez, esporadicamente, pode se encontrar algum lugar. Mas então, eu me afastei. Me afastei do setor metalúrgico e trabalhei, mas com a intenção que era mais bem remunerada, eu ganhava mais, e eu estava pensando em casar, e trabalhei alguns anos assim. depois casei. Aí, quando casei, já não deu certo. Por quê? Porque eu chegava em casa, dormia o dia quase todo. Checava a noite toda, cheirando o timone, saia do chão da máquina, e um menino de 20 anos em casa, dormindo sozinho. Não dava. Eu então desisti, voltei pra fábrica, pro convidado, da mesma empresa. Aí, o primo era o outro. Porque quando eu saí, ainda era o governo do outro. E o governo do outro, porque eu não sei que ele era um sujeito muito apegado, era assim intransigente com relação ao cumprimento de que vivia a constituição, que ele chamava, segundo dizem, de librinho. Quando havia uma polêmica qualquer, uma dificuldade qualquer em relação a solução do problema qualquer, ele perguntava, dizem, o que que diz o librinho? E de acordo com o librinho era a decisão dele. Isso é papo jurado. O governo do Dutra foi um governo terrível. Ele investiu contra tudo, entendeu? Não respeitou os direitos dos movimentos populares, não é isso? Ele foi, caçou o Partido Comunista, caçou os deputados legitimamente leitos, rompeu relações com a União Soviética, única e simplesmente, para atrelar o Brasil definitivamente aos interesses dos idos americanos com relação à segurança continental. quer dizer, concluia miserável, essa fama que ele cumpria, porque é coisa nenhuma. Mas, quando eu voltei para a parte, aí, os treinos eram outros. Antes, os sindicatos estavam esvaziados, que eram todos, todos, sob intervenção do Ministério de Trabalho, não é isso? Dutra, quando saiu, deixou mais de duzentos sindicatos sobre intervenção, quando eu voltei, a situação era outra. Getúlio, é... o Duda já tinha saído, e veio, o... o novo governo começou a volta para os sindicatos. Então, começaram a ser retomados num processo longo, a batalha, a luta contra as intervenções. E foi aí, então, o início, da minha atividade, propriamente, da minha atividade sindical. Porque, no período anterior, a esquerda, impossível, né? Todo mundo se abaixava do sindicato, devido às intervenções. Então, nesse segundo... Daí pra frente, nessa minha segunda entrada, primeira onda, eu fui pro sindicato, passei a... da... participar... das... reuniões... como... fui indicado, como delegado sindical, eu falei, é uma história longa. Se eu... Desculpe, eu disse no início que eu sou portereiro. Então, se eu continuar falando das minhas histórias, agora eu tenho que lembrar o Bonar, que se fosse falar da Portela, não ia parar. Se eu for falar da minha história, eu não vou acabar, não vou acabar com a minha história. Então, eu tenho que ser, eu vou terminar, fazer a chance, os companheiros falarem, e eu quero parabenizar a todos vocês. Lamentar de eu não estar com esse... essa... confiança aí, da senhora, esse grupo político que vocês estão. Eu me sinto aqui, como companheiro, bastante decepcionado. Muito obrigado a vocês, a todos vocês. Obrigado.